Fala aí galera, aqui que tá falando o Leo, e nesse vídeo de hoje eu estarei pra vocês uma gameplay de Dragon Ball Z do Camberon E nesse vídeo pessoal, tem algumas novidades aqui no jogo, beleza? Eles liberaram o torneio, o torneio mundial, tá? Então já tá valendo, já foi iniciado, tá? E nas notícias aqui tem algumas novidades Questão de suspensão de contas, se você usar mod, né? Pra jogar o torneio, eles banem você Aqui sobre o torneio, né? 17º torneio já Se eu gostar de coletar esse Gohan Super Saiyajin, tá? Como prêmio do torneio Tá aqui, ó Super Type, Ki mais 2 e Ataque e Defesa mais 25% Então ele dá mais 2 de Ki, mais 25% de Ataque e Defesa pro tipo Super Tá? Ele é tipo uma versão melhorada daquele outro Gohan Super Saiyajin que foi prêmio de torneio também Alguns torneios atrás, né? É interessante a cartinha, mas eu não sei se eu vou ir atrás dele Tá? O banner de SSR garantido também Tá? Vou tá trazendo vídeos fazendo sumo nesse banner Do Dragon Ball Clássico também É... vou tá trazendo pra vocês Ah, aqui ele explica sobre o torneio e tal Quem a gente já sabe, né? Então... tem um novo banner de cartas STR Tá? Nesse banner aqui tem o LR Broly Tá? Se você... é... tá atrás dele Ou quer muito ter ele É... esse banner aqui tem o Broly LR Tá? Só que lembrando que as chances de vir ele são muito baixas Tá? É difícil de você conseguir essas cartas LR De sumo, tá? Então... é... fica a seu critério Gastar nesse banner ou esperar os próximos banners que estão pra vir Beleza? Então... ah, tá dizendo aqui, ó Ah... o... o personagem Broly Destined Return Pode ser... é... evoluído para LR Né? Ele tá disponível nesse sumo, nesse evento de sumo Tá? Então, aqui... é... o sumo do SSR garantido Tá? Então... esse Goku aqui evolui O Turles evolui Esse Goku SSR também, o Vegeta E tem uma nova carta Tá? Esse Bardock Tá? Que eu mostrei... é... naquele vídeo do... é... do meu time AGL Tá? Eu falei sobre ele Uma carta de suporte que... vai muito bem naquele time Tá? Então... é... foi um dos últimos vídeos Se você não assistiu, vai ter um card aqui em cima... é... linkando pra ele Beleza? Beleza? Mas é uma ótima carta esse daqui Então ele tá disponível no sumo do... do SSR garantido E ele também evolui pra Transcendent e War Beleza? E esses daqui do Dragon Ball Classic também evoluem Esses dois... é... Piccolos aqui, malvadão Beleza? Então eu vou tá trazendo um vídeo evoluindo essas cartas também Beleza? Então... é... vai ter bastante coisa relacionada ao torneio nesses próximos dias Beleza? E... tá... por aqui é só Então bora lá, vamos começar o torneio aqui Ah... participar Bora Ah... você foi convidado para o 17º torneio mundial Beleza, obrigado Aqui ele vai explicar do torneio e tal Vamos pular E... beleza Então vamos ver aqui os... os... é... os prêmios, né? Então... é... pra... primeiro colocado eles tão dando 14 Desse Gohan Super Saiyajin Então além de você conseguir deixar ele super ataque nível 10 Você ainda consegue liberar os 4 caminhos no Potential System Isso, claro, pra quem ficar em primeiro do mundo, tá? Então... só os caras sem vida que... consegue Aqui... segundo, terceiro... até o décimo ganha 10 Aí depois 7, 5 E até a posição 10 mil você consegue pelo menos um desse Gohan Tá? Só que... é... mesmo assim é difícil Tá? Então... ah... os ranks locais Tem o Piccolo, né? Aquele padrãozão que vai pra LR Eles ainda continuam dando essa cartinha E as missões, tá? Que é o que eu tô buscando Tá? É... você ganha tickets de SSR Ganha bastante Orbs Né? Esse daqui é o principal objetivo Que eu quero Tá? Orbs de todos os tipos E você ganha Kaioshin também, tá? Você ganha 6 Kaioshin se fizer até 30 milhões de pontos Beleza? Então... é isso que eu vou tá tentando nesse torneio aqui Se ficar entre os 10 mil, beleza Se não... é paciência Porque é muito puxado esse... esse torneio É um torneio de 5 dias Tá? Então... é sem condições, galera Ah... vamos lá, então Vamos começar Dificuldade 2.5 Que é mais alta que tem disponível E vamos lá, então... é... lembrando Quem nunca fez o torneio São 4 estágios Preliminares, quartas de final, semifinal e final Beleza? E aí... é... É... você vai coletando pontos Vai enfrentando os adversários E vai... é... juntando pontos pra subir no ranking Então é basicamente isso Vamos escolher aqui um LR Broly de amigo E o time que eu vou usar vai ser um time de... de vilões Beleza? Vai ser o Rose de líder Tá? É... o Goku Black Por causa da passiva dele que dá mais 3 de Ki pros vilões Ah... o Full Power Freeze eu coloquei por causa do link Overland na Flash que ele tem com o Majin Vegeta Tá? Pra tá ajudando o Majin Vegeta O Dianemba pra tá defendendo os ataques Tá? Pra tá bloqueando a porrada Ah... esse Piccolo aqui Eu preciso evoluir ele Tá? É... mas eu coloquei ele também Porque ele dá mais 2 de Ki pro Majin Vegeta Pros tipos Tech e Int Tá? E o Majin Vegeta que é o principal desse time Tá? Porque ele tem a habilidade de atingir Todos os inimigos adversários No super ataque, então É... você dá o super ataque e ele destrói todo mundo Beleza? Então... é... esse o time... LR Broly de amigo, né? Porque... o... o Broly LR é a melhor carta pra esse... Pra esse torneio, né? E aqui vamos colocar essa... Esse daqui pra tá me ajudando Vamos colocar os dois na realidade Colocar o verde e o vermelho Beleza? Então... é... Deixa eu trocar aqui esse E deixar o Usher Tá? Só por segurança Certo? Então vamos lá Olha... Olha, já veio uma chance de bônus Ah... Ah... com o time do Dragon Ball Dragon Ball clássico Então... é... vamos pegar esse bônus aqui, ó Já é mais pontos 5 mil pontos E vamos ver aqui como é que se movimenta Então... Aqui, galera É... só pra... Quem nunca... nunca jogou Nunca viu É... são... são... Esses nomes que estão aparecendo aqui São de outros... Jogadores Só que não é... não é tipo multiplayer Simultâneo, tá? Quem tá controlando aqui É a máquina Tá? Então aqui... É... L Grande Darlardo São... são o nome de outros jogadores Outros players que jogam... O jogo Só que eles não tão controlando Ao mesmo tempo que eu Entendeu? É a máquina que tá... É... fazendo isso Beleza? Então... Já veio o Madin Vegeta aqui Vamos dar o especial com ele Tá? E o time do cara é a GL Então vamos levar todo mundo Ó lá, então O especial dele ataca todo mundo, galera Olha só 3... 4... 5... 6... Pronto Levei todo mundo Acabou a batalha Então... é... facilita demais, né? E... economiza muito tempo Do... Pra você tá completando Aqui o evento, né? Beleza, então... Vamos lá Você tem que atacar logo os 3 de uma vez Então é isso Você enfrenta o time dos adversários Com 7 personagens Tá? E aí você tem que ir levando eles Pra coletar pontos E subir no ranking Basicamente é isso Vamos lá Vamos levar esse... Esse céu Beleza Beleza Então agora é... Vamos enfrentar o time especial aqui Tá? Tem alguns times Específicos Que eles colocam pra... Pra tá te ajudando Pra você ganhar mais pontos Tá? Então esse daqui é um deles O time do Dragon Ball clássico Então são só personagens Com essa temática Tá? E... Aí eles dão uns pontinhos a mais Pra você tá... Tá juntando Beleza? O Broly também ataca todo mundo Por isso que... É... Eu falei que ele é o melhor Pro torneio Tá? Então vocês... Ó... 1... 2... 3... 4... 5... 6... E... 7... Viu? Ele ataca todo mundo E leva geral Então eu completei aqui Bati em todo mundo E... É isso Você tem que ficar formando Fazer várias e várias vezes Pra tá ganhando pontos Ó lá Deu 55 mil pontos Já subi de ranking Bom, vamos lá Pra as cortes finais Agora Eu vou tá editando Os loads Entre um estágio e outro Pra ficar mais É... Dinâmico Beleza? Senão Vai ficar muito comprido o vídeo Aí não... Não vai adiantar nada Então vamos lá Agora É... Na fase preliminar São quatro personagens Que você... São... São... É você mais três Adversários Né? E aqui no... Aí depois nas outras fases São... É só contra um Contra um Beleza? Beleza Então vamos lá Bater nos caras aqui Levar um por um E ser feliz Beleza Veio o Broly E o Majin Vegeta No mesmo turno Não tinha necessidade disso Porque só um Já leva todo mundo E beleza Certo Lembrando também Que tem... Vários níveis de dificuldade Então como eu tava dizendo Tem vários níveis de dificuldade Tá? Então quanto mais alta a dificuldade Mais pontos você ganha Só que também Fica mais difícil Né? Obviamente Então... É... Você tem que ganhar Fazer várias vitórias seguidas Pra tá liberando as outras dificuldades Tá? E aí a partir desse ponto Você consegue tá... Fazendo mais pontos Mais rápido Beleza? Então aqui É... Já tô na semifinal Tá? E vamos... Tá... Bater nos caras aqui Pra passar Pro próximo estágio O que importa É o Majin Vegeta Dar o especial Porque aí ele já leva Todo mundo E já resolve Beleza Tá aí, ó Finalizado Tem essa vantagem De ir rápido Com esse personagem Né? Agora imagina Se eu não tivesse... Se eu não tivesse ele Pra quem tem O LR Broly O LR Majin Vegeta É... Molezinha Porque... Só um especial Já leva o time inteiro Às vezes fica até difícil De você competir Porque os caras têm Umas cartas cabulosa E você... É... Tem que ir na raça Né? Então... Dificulta bastante Agora na final A final sempre É mais complicada Tá? É... Você enfrenta Uns bonecos da máquina Que são bem cabulosos E se você não ficar esperto Eles... É... Te dão um super E te levam rapidinho Então... Na final é que você Tem que ficar mais atento Tá aqui no time No time adversário Já... Ainda bem que veio o Broly Porque... O Majin Vegeta Não... Ia ter um pouco Apesar que tá no nível Baixo, né? Tá na dificuldade Mais fácil Mas... Se fosse na dificuldade Alta O Majin Vegeta Não ia conseguir Levar esses caras aqui não Porque eles são Do tipo Int Então... Ele ia ficar com Desvantagem de tipo E... Ia se dar mal Mas ainda bem que Apareceu... O Broly Apareceu nesse turno Aqui Que aí já consigo Levar todo mundo Beleza Aí... Facilita muito, né? Então tá aqui Tá finalizado O... A rodada Do torneio Né? Eu finalizei Uma vez E aí É basicamente Isso, galera Então... Você tem que ir fazendo Várias e várias vezes Pra tá coletando pontos E tá... É... Subindo no ranking Beleza Então... Fiz 215 mil pontos Né? Então se você vir no ranking Aqui É... Vamos ver a brutalidade Dos caras Eu fiz uma vez, né? O cara que tá em primeiro Já fez 62 vezes Tá? E... É... Os pontos dele tá... Que número que é esse? 56 milhões Isso 56 milhões 876 mil 996 Então eu fiz 200 mil pontos O cara já fez 56 milhões Então dá pra vocês terem uma noção De... De como que é a brutalidade Dos caras, né? Então realmente é complicado Você... Ficar no ranking De classificação Por isso que nos últimos torneios Eu só me preocupo Em tá completando As missões Tá? Pra tá ganhando Os itens aqui Os orbs As coisas todas E... Só Porque... O ranking mesmo Tá muito absurdo Beleza, galera? Mas... É... Por esse vídeo é só Tá? Mostrando aqui O torneio 17º torneio Que tá disponível no jogo Beleza? É... Recomendo aí que você faça Pra pelo menos ganhar os itens Tá? Ou pra experimentar Caso você nunca tenha jogado O torneio Beleza? E espero ter ajudado também É... Explicando um pouquinho Sobre como ele funciona Tá? Mas... Por esse vídeo é só Tá? Se gostaram Não se esqueça Aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então é isso aí Vou ficando por aqui Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau